Bem-vindos ao B de Barbaro, hoje eu vou mostrar pra vocês os livros novos que chegaram por aqui no mês de agosto. Bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês então numa ordem específica, que é basicamente livros que chegaram aqui de editoras, depois livros que eu troquei no Scoob, eu fiz muitas trocas no Scoob, e depois livros que eu comprei, eu acho que esse foi o mês do ano que eu mais comprei livros, eu aproveitei duas grandes promoções aí, então espero que vocês gostem, façam um cafezinho, uma água, um chá, que hoje tem bastante coisa pra mostrar. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é o Fachada, da Elizabeth Sanchez Holding, esse livro aqui foi enviado pela editora DBA, eu tô no mês agora em agosto, em que eu tava bem chetinha pra ler, com bastante dificuldade, e precisando de narrativas mais dinâmicas. Então, esse livro aqui chegou bem na hora que eu tava terminando, A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, e aí eu pensei, gente, talvez um thriller bem escrito seja exatamente o que eu preciso nesse momento. Eu tenho uma grande falta em leitura de romances policiais, e eu acho que esse é o momento pra eu fazer essa recuperação. Esse livro aqui, pelo tudo que eu sei, é que ele é um thriller feminista, e eu não quis saber mais, não quis ler mais no release que veio junto, porque eu queria ir pra ele às escuras, e espero que isso seja uma experiência bem legal. Tem aqui uma tradução em post-fácil da Stephanie Fernandes, e tem um blurb do Raymond Chandler escrito, A Melhor História do Suspense. Eu queria comentar que eu sou tão, tão leiga em romances policial, que eu não sabia quem era o Raymond Chandler, e todo mundo que eu mostrei o livro falou, Nossa, é do Raymond Chandler. Eu falei, meu Deus, tô por fora, então, vamos começar aqui a se inteirar, né, do movimento policial, dos livros policiais. Esse aqui, provavelmente, então, é o próximo livro que vocês devem ver por aqui. Depois, chegou por aqui, Dez Dias no Hospício da Nelly Bly, da editora Fósforo. Esse livro aqui conta com a tradução da Ana Guadalupe, e prefácio da Patrícia Campos Mello. Ele é um relato-denúncia de dez dias que a Nelly Bly passou em um hospício, então, achei bem interessante esse viés da não-ficção no livro, né, de trazer pra gente uma história que vai nos mostrar o retrato dessa época nos hospícios, né, que hoje em dia é bem diferente. Depois, chegou aqui um livro da Pacote de Tistos, e aí tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês, né. Esse aqui é o livro do mês da Pacote, ele vem super fofinho, super bonitinho, super organizado com cartinha, e aí hoje esse veio com uma cartinha de um personagem do livro, eu achei bem legal essa interação que o Pacote proporcionou. Veio com um marcador, super fofo, combinando com a capa. E o livro que veio foi A Noiva do Tradutor, do João Reis. Esse livro aqui é publicado também pela editora DBA, vou te dar aqui a Jacket pra mostrar pra vocês. E esse livro aqui já tava no meu radar quando a DBA lançou ele, deixa eu tirar. Não vai dar pra escorregar bonitinho igual eu programei. Mas essa é a capa do livro sem a Jacket. Eu vou tentar ler esse livro esse mês, porque a Pacote de Textos tem um encontro que acontece no sábado, é sempre em um sábado no mês seguinte, assim, no começo do mês, ou no finalzinho do mês, e que é bem interessante porque é cedinho às 10 horas, então eu acordo, faço um café, sento pra conversar com o pessoal da Pacote e todos os assinantes que querem ir, tem acesso. E parece que assim, você sai ali pro dia e melhora o seu dia milhões de vezes, porque começa com uma leitura, com uma conversa de algo que a gente curte muito, né? Então, nesse sábado agora, eu fui no encontro sobre os Trabalhos e as Noites, que foi o livro enviado no mês anterior, e foi muito gostoso, assim, sabe? Você ganha o dia mesmo com esse encontro. E aí, fazer uma atualização pra vocês, né? Quem assina, quem acompanha o B de Barbari e assina a Pacote de Textos, tem um desconto, é só usar o cupom BDEBARBARI10 lá. Só que agora, você ganha frete grátis no primeiro pacote. Então, acaba sendo um desconto na questão do valor um pouco maior. A gente ganha aí o frete pra poder descobrir qual vai ser o próximo pacote. Eu tô bem curiosa com o próximo, eu não faço ideia de qual seja o livro. Vocês encontram as dicas nas redes da Pacote de Textos. Eu acho que estão aqui no box de descrição de forma fixa, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Depois, eu recebi um livro de uma autora tão, tão querida por aqui, e veio com um mimo, que o mimo prendeu aqui na pilha. Então, veio nessa sacolinha aqui, que tá escrito Você ainda tem uma vida para viver. E embaixo, o nome do livro da autora, que é sempre a hora da nossa morte. Amém. Da Mari Carrara, publicada pela editora Nós. Esse livro aqui veio autografado pela própria Mari, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer quando a gente fez a leitura em um clube também, do primeiro romance dela pela Nós, mas segundo romance dela, né, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, tá resenhado aqui no canal. O primeiro romance da autora é, na verdade, o Copos e Fadas no Campo da Casa... Fadas e Copos no Canto da Casa, publicada pela editora Quintal, que eu também tenho aqui e preciso ler em breve. O que eu sei sobre esse livro da Mari Novo, é que ele vai contar a história, então, de uma septuagenária, que é encontrada sem memória, e que ela se lembra da morte da filha cada vez de uma forma diferente, quase como se ela criasse novas linhas do tempo a respeito da própria trajetória. Eu achei bem interessante a Mari ir de uma narrativa de uma criança de 12 anos, escrevendo em seu diário, para o encontro de uma septuagenária. Achei que são esses desafios que a literatura nos possibilita, e tô curiosa para ver como que ela vai fazer essa mudança aí. Depois, uma editora que eu acompanho há muito tempo, que eu resenhei diversos livros, entrou em contato comigo também, para poder enviar um livro, e essa editora é a editora Aleph. Eles me enviaram Fundação do Bom Doutor, Sr. Isaac Asimov, nessa capa nova e linda. Essa aqui que é considerada a mais importante saga de ficção científica de todos os tempos, e que é publicada em sua completude per editora Aleph. Aqui tem o marcadorzinho da trilogia Fundação, e aqui do outro lado escrito A Violência, Último Refúgio do Incompetente. Eu amei, acho que... É esse tipo de citação que mostra que a ficção científica não tem nada de apolítico. E vem uma cartinha junto, além do poster, com a capa de fundação, falando sobre a série que vai ser lançada, se não me engano, dia 24 de setembro, na Apple TV de fundação. Então, ótimo momento para começar esta saga. Eu que, infelizmente, não li nada do Asimov, apesar de ter daqui a anos o Eu Robô. Vamos ver se agora vai. Depois, chego aqui da editora Criação Humana, O que é Aprender com as Transidentidades, Psicanálise e Gênero e Política, do Eduardo Leal Cunha. Esse livro aqui veio com alguns pôsteres, algumas imagens bem bonitas, que eu acabei mostrando mais lá no Instagram, e ele tem uma perspectiva de apresentar as transidentidades nessa área psicológica, psicanalítica, o que é uma proposta interessante, já que a gente sabe que são identidades que historicamente vêm sendo vistas apenas pelo viés da patologia. Eu conversei em alguns grupos meus, algumas pessoas conhecem o trabalho do Eduardo, falaram que é um trabalho muito sério, muito respeitoso, e aí eu fico feliz de poder entrar em contato com esse trabalho e ver o que eu posso aprender dessa perspectiva de maneira que não é a minha, mas que é muito irrelevante para a compreensão das transidentidades. Depois, chegaram dois livros aqui da editora Mundarel, mas cada um por um motivo. O primeiro deles é o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá. Esse livro aqui, ele é de uma autora da Catalunha, e eu achei bastante interessante porque, eu vou dar para vocês aqui atrás, eu gosto muito do conteúdo de contracapa da Mundarel, acho que é uma das editoras que eu acho que mais consegue sintetizar o que os livros estão apresentando, né. Então diz assim, a história da trágica morte de Domenech e do luto de sua família em uma região montanhosa na Catalunha, mas também a de como uma jovem corça descobre motivos para correr e correr e correr e como sobreviver na floresta. Então me parece que vai ter alguns aspectos aí de fantasia, de magia, que eu gosto bastante. A tradução desse livro é do Luiz Redes Gil, não sei como se pronuncia, e faz parte da coleção Mundo Afora, da Mundarel, para além de fazer parte aí dessa seleção de curadoria do Clube Tortídia, que eu assino. E chegou também O Verão em Que Mamãe Teve Horas Verdes, da Tatiana Tibulayek. Esse livro aqui também faz parte da coleção Mundo Afora, da editora Mundarel, e foi traduzido pelo Fernando Clabin. Eu amei essa contracapa, então eu vou ler para vocês pelo menos os quatro primeiros parágrafos, mas eles são curtinhos, prometo. Mãe e filho adolescente passam o verão no litoral francês. Filho passa o verão com a mãe que ele odeia e que ignora luminosamente seu desprezo. Péssima mãe e filho terrível passam o verão na França. Ele negociou sua ida e permanência lá. Ela sabia que não poderia perder aquela oportunidade. Mãe e filho passam o verão de suas vidas juntos em uma cidadezinha no litoral da França. Então eu achei bastante instigante essa contracapa, é uma forma muito legal de apresentar um livro que vai falar sobre essa relação filial, que é muito debatida na literatura, mas que pode ser vista por diversos prismas. Então eu achei instigante, achei bem legal estar aqui na minha prioridade de leituras. Depois chegou da editora Causa e Letras, Catálogo de Pequenas Espécies, do Tiago Germano. Eu achei bem interessante como é feita a divisão desses contos aqui dentro. O Tiago vai trazer contos que vão falar sobre a humanidade pelo viés biológico da fauna e da flora. Então ele vai misturar o que é a humanidade, o que não é, o que são seres vivos, o que nos torna esses seres que nos diferenciamos de tantos outros, e se isso é bom ou não. Então eu estou bem interessada em entender como que ele vai fazer essa abordagem, qual é o aspecto das espécies e das diferenças e das proximidades que a gente tem com esses outros animais não humanos. Gosto muito desse tipo de literatura. Depois acabei recebendo nessa parceria da cultura com a Ferina, o livro de poesias organizado pela Jaridia Reis chamado Poetas Negras Brasileiras, uma antologia. Esse livro traz muitas, muitas poetas. Tem quatro ou cinco páginas só de sumário e ele tem várias ilustrações assim simples em preto e branco, muito, muito bonitas. Estou bem empolgada para ler esse livro. Vocês sabem que eu gosto bastante de antologias poéticas porque eu acho que é uma forma incrível de conhecer novos escritores e que você lê ali um poema e às vezes você se sente fisgado, você pode ir atrás da obra dessas autoras, no caso aqui apenas mulheres. E também é um jeito de dar visibilidade para essas poetas negras que estão em todo o Brasil. Quando você vai lendo o sumário tem as cidades e estados, então você consegue ver que teve um esforço de encontrar pessoas em outros lugares, apesar de que a maioria são de estados mais centrais, como costuma acontecer na maior parte das antologias. trago para vocês assim que eu terminar. Depois eu recebi um pacotinho bem especial da Moinhos e que fecha aqui então a sessão de compras mais ou menos. Compras não, de recebidos. É de recebidos por completo. Vai ser fechado aqui. Então chegou o Inhamuns da Cadantas, essa autora nacional que já foi publicada de forma independente, depois pela Gosto Duvidoso e agora está sendo publicado pela Moinhos. tudo o que eu sei desse livro é que vai contar a história de uma jornalista que está no sul do Brasil e que decide voltar para essa região do Ceará chamada Inhamuns para poder se resolver, resolver seu passado familiar na cidade onde ela cresceu, na região onde ela cresceu. Também veio junto Manhã Submersa do Virgílio Ferreira, esse autor português que não era publicado no Brasil há bastante tempo e pelo que eu descobri, porque eu não conhecia ele antes dessa publicação, ele foi bastante indicado e sugerido, né, pelos entendedores de que seria o ganhador do Nobel. Ficaria bastante feliz se ele recebesse, assim, eu acho que eu nunca li um Nobel antes dele ganhar o prêmio, então seria uma experiência bem legal. E o que eu sei sobre a prosa do Virgílio Ferreira é que ele tem esse aspecto de mergulhar na psiquia dos personagens e é comparada muito essa construção dele com Dostoiévski, que é um autor que vocês sabem que eu gosto bastante e que vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Também recebi, e esse provavelmente é o próximo que eu vou ler, Reclamar o Direito de Dizer Tudo da Julieta Marchand com tradução de Ellen Maria Vasconcelos. Essa poeta que se não me engano é da Argentina, ela é chilena, na verdade, nascida em Santiago e que vem pra Moinhos com esse poema com um projeto gráfico belíssimo, tô apaixonada. Essa abelhinha aqui é tudo, e aí esse padrão de comeia se repete lá dentro, eu gosto muito do contraste desse amarelo com esse vinho, acho que foge um pouco das paletas mais comuns da Moinhos, que tem cores mais fortes, mas acho que é um dos projetos mais bonitos que eles já fizeram. Gosto bastante da tradução da Ellen Maria Vasconcelos, porque foi ela também quem traduziu O Cesto de Tranças, que foi um dos meus livros favoritos de poesia dos últimos tempos e sobre o qual eu vivo falando. Vou deixar pra vocês também a resenha dele aqui. Agora, a gente vai para as trocas do Scooby. Meu Scooby tá sempre aqui no blog de inscrição, se vocês quiserem me seguir lá, sigam. Vira e mexe, eu dou uma limpa aqui em casa e dou uns livros embora. No mês passado, como eu fiz muitas leituras que eu não gostei, eu acabei dando muitos livros embora e aí eu acumulei muitos créditos e fiquei garimpando por lá. O que eu consegui recentemente? Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa. Esse livro aqui me foi muito recomendado pela Jéssica Matos e a autora, de modo geral, me foi recomendada por várias pessoas, mas eu sei que a Jéssica me recomendou esse livro em específico. E ele também é vencedor do prêmio José Saramago, né? Então tem aí uma dupla baliza de qualidade do livro. Depois eu também consegui o desalinho da Laura Liuzzi dessa coleçãozinha aqui da Cosac por Trocas no Scoob. Fiquei bastante contente com a mensagem que recebi da pessoa que trocou lá comigo. Quer assistir aqui o canal? Desculpa não ter visto o seu nome antes para agradecer, mas eu fiquei bastante feliz em encontrar esse livro em boas condições também. Peguei também o Parte de uma Casa da Tag. Esse aqui é um livro que foi brinde de algum mês da Tag e que tem contos de autores nacionais que incluem Marília Garcia, Jefferson Tenório, Caetano Galindo, Amara Moira, Carol Benzimum, Miguel de Castilho, Natália Borges Poleste e prefácio do Itamar Vieira Júnior. Fiquei curiosa para ler os contos principalmente dos autores que eu gosto, né? Recebi um feedback bem positivo da galera que leu e por que incidência o Hilário do Letra de Cabeceira recebeu duplicado esse livro no kit dele e colocou para troca e eu pedi dele. Foi muita grata surpresa encontrar com ele por lá. Depois, o que aconteceu? Teve uma troca barra compra. O que aconteceu? Eu encontrei três exemplares da HQ Valente para troca, mas não era tipo o exemplar 1, 2 e 3. Era tipo 2, 4 e 5. Era uma coisa assim. E aí eu fui no site da Panini e comprei o restante. São exemplares bastante baratinhos de 16, 20 reais. Eles são desse formatinho aqui, tá vendo? Do fininho. Mas então eu tô com os seis exemplares que é Valente por você Valente para todos Valente para sempre Valente para onde você foi Valente por opção e Valente para o que der e vier. Eu sinceramente não sei sobre o que se trata Valente. Foi um investimento louco? Talvez. Mas assim, né? Foram trocas do Scooby, foi... Acho que os três desses exemplares que eu comprei deu 60 reais com o frete, então não foi nada caro. Mas eu sei que eu gosto bastante do traço do Vitor Cafage. Conheci ele pela trilogia Laços Lições e Lembranças que ele assina com a irmã Lu. Tem uma amiga que também chama Bárbara, a Bárbara Oliveira, que me indicou esses quadrinhos e ela disse que é um conforto para o coração e quem não está precisando de um conforto para o coração em 2021, com certeza não vive no Brasil, então tem o equivalente para me aquecer quando for necessário. Falando em aquecer, eu também peguei um livro lá nas trocas que é o Nossas Noites do Kent Harouf. Eu lembro que esse livro fez bastante buzz aqui no YouTube quando ele foi lançado. Ele tem tradução de Sônia Moreira, mas eu acabei não lendo. eu sei que ele vai falar sobre o romance entre duas pessoas de idade de uma forma completamente desromantizada. Ele não estava no meu radar, mas eu encontrei essa edição da Revista Granta, a edição Sexo, acho que é a edição número 6 em português. Para quem não conhece, a Revista Granta é uma revista literária que traz textos de autores. Aqui a gente tem Doulin Barber, Chacal, Antônio Cícero, Marie Dariussec, Mark Dott, Dave Eggers, Annie M. Wright, Neil, Frodenberger, Rodrigo Lacerda, Ricardo Lízias, Rinaldo Moraes, Antônia Pelegrino, Geri Stengert, Luiz Vilela e o ensaio fotográfico do Marty Ogolter. Então, eu queria conhecer a revista, encontrei ela lá para troca e a pessoa que estava trocando disse assim para mim, se você pegar dois, eu faço dois por três créditos e aí entre pegar A Granta por dois créditos e pegar dois livros por três, eu falei, ah, então eu quero Nossas Noites também e aí eu consegui pegar e fiquei feliz com essa troca. Esse livro também que parece que é meio quentinho no coração apesar de não ser romantizado, eu acho que é um potencial aí no meio das minhas leituras de desgraceira, que vocês sabem que aqui é pura desgraceira. E aí, para concluir a parte de Trocas do Scoob, eu encontrei As Reputações do Juan Gabriel Vasquez. Esse autor colombiano já foi muito indicado para mim e eu não tinha nada dele aqui em casa ainda, na minha wishlist está o Som das Coisas ao Cair, que eu ainda não comprei, mas eu já estava de olho há um tempo nele e eu sei que esse livro aqui vai falar sobre uma questão de jornalistas e figuras importantes, então muito mais próximo da minha realidade, inclusive, como jornalista que trabalha com política, fiquei interessada e decidi pegar para conhecer o autor. Nesse livro também foi trocado com um seguidor aqui, não sei se daqui ou se do Instagram, mas também me mandou mensagem e aí dele eu vou acabar lembrando porque tinha um arroba dele no perfil do Scooby, que era machimbom, o literário, então muito obrigada pelo envio também, querido. Hoje, inclusive, no dia que estou gravando, eu fiz um post lá no Instagram sobre a ligavaria Mega Fauna. Eu fui para São Paulo, aproveitei para conhecer essa livraria de rua que fica ali no piso central, no piso terreiro do Copan, e aí eu comprei este livro aqui que eu já estava de olho há um tempo, é um livro da editora Quilônio que chama Nossos Poemas Conjuram e Gritam da Conceição Evarista, Esmeralda Ribeiro, Jarid Gerais, Lívia Natália, Natasha Félix, Neide Almeida e Nina Rize. Conceição, Jarid, Natasha, eu já li e adoro. Esmeralda Ribeiro, Lívia Natália, Neide Almeida, não sei nada a respeito, estou doida para conhecer. A Nina Rize, ela é uma autora que traduziu muito da obra da Alejandra Przarnik para o português, estuda ela, então temos essa afinidade em comum, e aí eu já estou querendo conhecer a poesia dela, mas já vou com outro pé para conhecer. Depois, eu falei para vocês no mês passado que eu gostei muito do Martelo, da Delay de Vandova, mas que eu não ia conseguir fazer um vídeo só sobre ele. Então eu fui lá no site da editora Macondo e comprei os dois livros dela. O primeiro deles, o Chifre, não, esse aqui é o 13 Nudes, esse aqui eu já li, é pequenininho assim, por isso que ele está separado, deixa eu até tirar uns livros daqui para melhorar a visibilidade, jogar na cama e depois eu tenho que ficar recolhendo tudo. Eu já li ele agora, nesse mês, e ele é um livro que se propõe a pegar mensagens que a Delay de enviou para homens com quem ela se relacionou durante a vida dela, e que ela mandou mensagem, o cara não respondeu, então ela faz disso poesia e ela fala com esses cinco homens. Eu achei interessante, achei que tem poemas muito bons ali, mas ainda não bateu o martelo para mim. E agora por último, antes de fazer o vídeo, eu vou ler então o Chifre, esse aqui eu descobri que é um livro um pouco mais sério, um pouco menos romântico, então eu deixei por último para ver qual vai ser a dele, esse aqui está sendo lançado agora, é o último lançamento da Macondo. O 13 Nudes talvez vocês tenham visto com uma capa clarinha, eu acho que ele recebeu uma nova capa para combinar agora com o Chifre. Depois, teve uma promoção lá na editora do Blinense que colocou os livros com até 70% de desconto, todo o catálogo estava com desconto. E aí tinha um autor que eu queria muito ler e eu fiquei sabendo que o livro que eu mais queria ler dele estava para acabar a tiragem na editora, então eu aproveitei e eu comprei um kit com cinco livros dele, que é o Gonçalo Tavares, um autor português. então eu comprei o Short Movies, que eu sei que tem pequenos trechos de filmes nunca gravados, eu peguei o Torcicologologista Excelência, esse aqui era um livro que eu queria ler, que aparentemente vai acabar em breve, pelo menos, essa impressão na Dublinense, e eu queria muito ler esse livro porque quando teve o aniversário de 10 anos na Dublinense, dois anos atrás, essa foi a promoção de aniversário da editora, o Gonçalo Tavares estava aqui no Brasil e ele leu o começo desse livro, eu fiquei encantada pela escrita dele, então preciso ler esse livro. Depois, Animalescos, esse livro aqui, eu sei que ele é o livro mais ousado do Tavares, tanto em proposta literária quanto na própria escrita, né, do livro, então esse aqui provavelmente vai ser um dos últimos que eu vou ler, alguns amigos meus já me disseram que desistiram dele porque não conseguiam entender o texto, então isso me deixa um pouco mais instigada, mas ainda assim sou cautelosa. E por último, mas não menos importante, os dois livros da coleção de mitologias do Gonçalo Tavares e que são os únicos que tem essas capas maravilhosas da Luísa Zardo, que é então o Cinco Meninos, Cinco Ratos e A Mulher Sem Cabeça, O Homem do Mal Olhado, esses dois aqui são esses livros que ele cria histórias populares, né, que ele vai criando em cima delas e eu não sei muito o que esperar. Percebi que esses livros mais recentes são os que eu acabo menos ouvindo falar dele, o Gonçalo tem livros publicados por outras editoras também, né, mas os que eu mais vejo falar acabam sendo doutor psicologologista e, ah, tinha um outro também que o pessoal do Mais Literatura leu, mas eu acho que o pessoal não gostou, pra ser muito sincera. E, esses cinco livros são da coleção Gira, a coleção Gira agora, se eu não me engano, tá com 21 livros e no ano passado eu dei uma boa lida nela, assim, eu li metade da coleção e agora eu vou continuar lendo pelo Gonçalo pra depois ir pros livros que eu não tenho ainda do José Luiz Peixoto, Índice Médio de Felicidade, etc. Recebi do Bazar do Tempo no Clube F, que é o clube feminista deles, eu assinei por seis meses, fiz o unboxing do primeiro mês aqui, recebi o Crítica da Colonialidade em Oito Ensaios e uma Antropologia por Demanda da Rita Segato, eu gostei bastante desse envio, é uma antropóloga argentina que vai falar dessa questão da colonialidade, sei que ela teve um grande papel no debate de cotas aqui no Brasil e é uma autora que eu não conhecia, conhecia a partir do clube e eu acho que esse é o maior mérito dos clubes de assinaturas, né, se é pra receber coisa que eu já conheço porque que você assina uma curadoria, tô curiosa pra conhecer os textos dela. Depois, eu aproveitei uma promoção da Martins Fontes com a 34, que tava tudo com 50% de desconto. Então, eu peguei o capote do Gogol que é um livro de contos na verdade dele, né, tem outras histórias, com tradução do Paulo Bezerra. Ah, eu esqueci de dizer, o livro do Gonçalo Tavares não tem tradução, né, porque é português e o da Rita Segato é tradução de Dano Gontijo e Daniele Jatobá. O capote do Gogol tem tradução do Paulo Bezerra, que é um tradutor que eu admiro muito, gosto bastante, e é da 34, né, como vocês podem ver. Eu já li o conto do Capote, já li alguns outros contos soltos do Gogol, mas não tinha esse livro aqui em casa e agora eu vou poder conhecer um pouquinho mais da obra dele. Peguei também Jockey, da Matilde Campilho. Essa poeta aqui eu já ouvi falar dela muitas vezes, principalmente por indicação do Tadeu e da Jéssica quando eu conversava com eles lá no podcast Rabiscos. Eu sei que a Matilde lia os poemas na internet, que tem uma galera que é viciada em ouvir ela declamando os próprios poemas e eu vou entrar em contato com essa poeta agora por esse livro. Aí faltava um pouquinho, né, pra eu concluir a minha compra e eu tava lá no grupo do Nuestra América comentando que eu ia comprar e o Vini do Latira Leitura me indicou A Gaiola do José Revueltas. É uma novelinha bem curta, não tem 50 páginas, tem tradução do Samuel Titã e vai falar sobre um grupo de pessoas que tá confinada numa cela. Enfim, tem um blurb do Octavo Paz aqui, né, José Revueltas é um dos melhores escritores da minha geração e um dos homens mais puros do México. Então aí nessa vibe, não dá pra ver direito a capa aqui, né, é toda monocromática, mas tem tipo uma cela e tem as mãos de um homem passando pelo buraco da comida aqui, né. Mas aí nessa de conhecer mais a literatura latino-americana e também valorizar esses livros latinos numa editora que é muito conhecida por sua literatura do leste europeu, peguei A Gaiola do Revueltas aí, vou encher o saco do Vinícius quando terminar, tendo gostado ou não tendo gostado, o importante é encher o saco dos amigos. Depois eu peguei Escritos da Casa Morta, com tradução de Paulo Bezerra, pós-fácio de Constantin Motchuski e estilogravuras de Oswaldo Gold. Esse aqui foi o último livro publicado pela 34, essa tentativa deles de conseguir publicar toda a obra do Dostoiévski no Brasil e com eles, com essa, eles conseguem, né. Em outras editoras o livro tem outros nomes como Memórias da Casa dos Mortos, enfim, tem essa alteração aí de compreensão do título. E aí, um pouco por causa dessa compra, eu fiquei muito instigada de voltar a ler Dostoiévski e Ornictonológica. Eu fiz até fichas aqui, ó, que bonitinha, que organizada, com os livros que eu já li aqui no canal, eu já li e resenhei Gente Pobre, Duplo, A Senhora, Noites Brancas, Nitótica Nisvanova, Um Pequeno Herói, Dois Sonhos, e aí o próximo seria o Aldeia Estepante Covo. Eu fiz até fichinhas e coloquei dentro do livro para poder ir marcando e aí depois da Aldeia Estepante Covo eu tenho já comprados os próximos três livros que seriam Obliados e Ofendidos, Escritos da Casa Morta e Uma História Desagradável. Eu preciso comprar novamente Notas do Subsolo, eu li ele já, mas eu quero releir, quero releir a tradução ao 34, a minha edição anterior não era deles, preciso comprar O Crocodilo, Crime e Castigo, Um Jogador, foi o primeiro livro que eu li do Dostoiévski, pretendo reler também para poder trazer resenha aqui para o canal, mas eu tenho a edição aqui na estante, aí eu precisaria comprar O Idiota, O Eterno Marido, Os Demônios, Boboque, O Adolescente, Duas Narrativas Fantásticas e por fim retomar a leitura de Os Irmãos Karamazov que eu li pela metade anos atrás, mas enfim, é um projeto de vida, já estou bem adiantada, eu li muito Dostoiévski, acho que foi em 2017, 2018, e aí eu acho que tive uma saturação, mas agora eu espero voltar um pouquinho para ele, vamos ver se dá certo. Comprei também um livro que eu queria há bastante tempo, que era O Anna Kariene, do Irineu Funko Perpétua, a tradução, escrito pelo Liev Tolstoi, prefácio de Thomas Mann, esse aqui é um calhamação, como vocês estão vendo, está até envergando aqui na minha mão, esse aqui é um dos livros com um dos começos mais famosos da literatura, vou pegar aqui para não ler, não falar besteira, para vocês, mas ele vai contar a história, então, uma história sobre o papel da mulher na sociedade, sobre famílias, sobre traição, e ele começa assim, todas as famílias felizes são parecidas, cada família infeliz é infeliz do seu próprio modo, potente, dizem que apesar de ser um calhamação, ele é um verdadeiro virador de páginas, quando você começa a ler, e falando em calhamaços, o último livro desta nossa conversa e também uma compra foi Devassos do Paraíso, do João Silvério Travizan, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade, esse calhamação aqui é uma bíblia, sim, é uma referência mesmo do movimento LGBT no Brasil, e conta com imagens, fotos, facsímiles, então aqui só para mostrar para vocês a qualidade interna do material, estava num preço bom na Amazon, acabei pegando então, porque tem alguns livros que você só tem em casa para te animar a ler, né, e eu acho que é isso gente, concluímos aqui então, os livros recebidos, comprados, trocados, no mês de agosto, não deixem de me seguir lá no Scooby, eu coloco livros com boas descrições, eu envio rápido, eu prometo, mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando no bolinho com o meu rosto que aparece aqui na tela, ou no inscrever-se vermelhinho ali embaixo, não esqueçam também de deixar a avaliação no vídeo, isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e comentem comigo quais livros vocês compraram recentemente, e estão loucos para ler.